A queima de um caixão no cemitério da pequena Tarabai gerou uma polêmica na cidade. O caso foi parar nas redes sociais e ainda não se sabe quem foi o autor. Além disso, o cemitério se encontra numa situação de abandono. Veja só. É típico nos dias que antecedem a data de finados, fazer a limpeza dos túmulos. Sinal de respeito com os mortos. Mas em Tarabai, cidade de apenas 6 mil habitantes, a preocupação vai além. As pessoas reclamam do estado do cemitério. Dizem estar abandonado. Parece que não tem ninguém que está cuidando aqui. Está meio judiado aqui. O muro, por exemplo, está quebrado há anos e já não há mais espaço para novas sepulturas. Se a falta de cuidado já não assusta mais, um fato cercado de mistério intrigou a população da pequena Tarabai. Ali naquele terreno, nos fundos do cemitério, havia um caixão que estava em chamas. A situação estranha foi flagrada pelo Rubens. Ele estava no cemitério quando viu a fumaça. Ao caminhar até os fundos, se deparou com um caixão queimado. Pelo celular, ele registrou as imagens. Ficou bastante assustado. A gente não é acostumado a me deparar com um caixão fora do túmulo, não como só eu, como a população que estava aqui limpando. Pelo que se vê, o caixão não parecia tão velho. Dentro dele, ninguém sabia o que tinha. É estranho, no meio da população, meter fogo em caixão. A gente ficou um pouco horrorizado. Pode cuidar, dizê-lo e respeito com as que já se foram. A notícia se espalhou rapidamente depois que as imagens foram parar nas redes sociais. Virou o principal assunto na cidade. Sem saber quem foi o responsável pelo fogo e de que sepultura o caixão foi retirado, restaram espanto e indignação. Eu acho que é meio esquisito, né? Por que alguém ia fazer isso? Colocar fogo no caixão. Uma falta de respeito, né? Tem que respeitar a família, né? O prefeito de Tarabá, José Roque da Silva Lira, informou que abriu uma sindicância interna para apurar as responsabilidades neste caso. Sobre a situação do cemitério, ele disse que aguarda a liberação de uma área que fica ao lado para depois fazer uma reforma geral no local. A CETESB informou que qualquer queima ao ar livre é proibida e esse tipo de material deve ser incinerado em local apropriado.